Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Kicksilver É o seguinte, esse boné aqui da Kicksilver É um boné azul na cor azul escuro, né? E o título desse vídeo é Assista esse vídeo do boné de primeira linha azul Flexfit da Kicksilver Assista esse vídeo do boné de primeira linha azul Flexfit da Kicksilver O seguinte, esse boné aqui é um boné fechado, flexfit Para quem ainda não sabe o que significa flexfit É um boné fechado com elástico flexível E esse boné aqui em particular ele tem um metal esmaltado É um metal esmaltado na cor fundo vermelho Com o símbolo da Kicksilver em branco e escrito Kicksilver em branco Para quem não sabe o que significa esmaltado É um esmalte com brilho, né? Esmaltado, pode ver que tem um brilho especial Conforme você vira ele brilha Tem um brilho bonito, especial E como eu disse, é de metal, né? Metal esmaltado E é um boné normal, com aba normal Aba curva, né? Aba flexível Você pode dobrar ela se você quiser Deixar ela mais curva Porque todos esses bonés com as abas são flexíveis São feitas de poliretano E vocês podem ver que os bonés que eu compro Eu sempre escolho com muita atenção Para ver se está certinho Você pode ver que está certinho aqui, retinho Você tem que ver aqui na divisão Aqui, no espaço daqui Dos dois lados Ver se está da mesma largura Dos dois lados Para ver se está centralizado Bem retinho, né? Perfeito E esse boné tem oito linhas aqui Oito linhas E tem um adesivo aqui destacável Você pode destacar Não fica marca de cola Tá? E esse boné vem somente essa parte Esse metal esmaltado aqui na frente E aqui do lado Bordado escrito Flex Fit Flex Fit Tira um pelinho daqui Às vezes fica uns pelinhos Você passa uma escovinha Eu até gravei um vídeo Mostrando para vocês Como tirar pelo de boné Com uma escovinha É... É escrito aqui Como vocês estão vendo Flex Fit Bordado alto relevo Flex Fit Para quem não sabe Significa um boné flexível Fechado flexível Que estica E ele, como eu disse E falei logo no início É um boné azul Como vocês podem ver É azul escuro, né? Azul marinho Aqui tem as etiquetas Escrito flex fit, etc E como vocês podem ver É um boné fechado Fechado Aqui na parte de trás dele Ele não tem nada escrito, né? Tá? O boné bem certinho Perfeito Costura Acabamento Tá? Como eu falei Em dois vídeos anteriores A esse aqui Também do Kicksilver Não vou ficar demorando muito Para esse vídeo Não ficar muito demorado Mas Eu escolho Com muita atenção Para não comprar boné Com defeito, né? E vocês podem ver aqui Aqui não tem Aquelas rebarbas Só tem só um pelinho Aqui Eu vou tirar Pronto Tá vendo? Ele tá ali Limpinho Sem nenhuma rebarbinha Aqueles pedacinhos De plástico Que fica Não tem nada Veio isso aqui Vem limpinho Na parte interna Vem todo escrito flex fit Nessa parte interna Do boné Tem a etiqueta aqui A etiqueta do fabricante Escrito flex fit Made in Bangladesh Tamanho único 97% poliéster 3% elastano Fabricado no Brasil Isso aqui Vem escrito fabricado No Brasil Aqui E é made in Bangladesh Aqui Em cima Então É um boné Como eu disse Fechado com Elástico flexível Por isso que Eles dão o nome A pessoa Eles dão o nome Aqui no Brasil De flex fit Porque tem um Elástico Que estica Flexível Na cor preta Na cor preta O elástico E o tecido também O tecido estica Bastante Porque ele estica Bastante Porque tem o elastano Aqui ó 97% poliéster E 3% elastano Vem escrito aqui na etiqueta O elastano Ele Junto com O tecido poliéster Ajuda o boné Esticar Faz com que o boné Estique Aí serve Para a maioria Das cabeças De adultos E adolescentes Aqui dentro Tem um papelão Depois vocês Estiram Joga fora E nessa parte Frontal Do boné Tem um forro Mais um tecido Especial Mais uma camada De tecido Nessa parte Interna Frontal Para proteger Não transpirar Com a pessoa Que transpira Muito Não ficar Saindo o suor O suor Do transpiração Para fora Da parte Externa Do boné Um boné Com um forro Especial Aqui na parte Frontal Interna Boné De excelente qualidade Eu recomendo Então eu vou gravar Estou gravando Esse vídeo Bem rápido Porque eu gravei Dois vídeos Deu um pouco Vídeo longo E tem pessoas Que não gostam De assistir vídeos Muito longos Então é isso Boné Muito bonito Boné top Da Kik Silvio Eu agradeço As pessoas Que estão se inscrevendo No meu canal Comentando Dando like E compartilhando Meus vídeos Para ajudar Valeu Obrigado Fui